Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Então mais um vídeo nosso aqui na Sama Cursos e tem uma pergunta que a galera sempre faz em todos os treinamentos, seja ele presencial, seja ele à distância, seja numa live. Professor, passa a lista de ferramenta, o que o mecânico tem que ter, o que o técnico tem que ter, do que eu preciso? E a gente sempre passa para o pessoal com o maior carinho, apesar de se o aluno prestar um pouquinho de atenção, ele vai ver que durante o treinamento que ele faz, tanto presencial quanto online, todas as ferramentas já vão sendo apresentadas para ele, então é só ele anotando, mas a gente passa mastigado. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas crianças aqui, vou mostrar para vocês um pouco das coisas que tem na minha mala de ferramentas, então se prepara aí para conhecer a mala de ferramentas do professor William, beleza? Lembrando que isso aqui é uma parte, tem mais coisa, tem escada, bomba de vácuo, vap, bombinha de lavar, ar-condicionado, bandeja coletora, tem uma porrada de coisa, né? Mas eu posso dizer para vocês que essas três aqui são as minhas principais e elas sempre precisam estar dentro do carro, tá? E se eu fosse escolher dessas três a principal, eu diria para vocês que é essa belezura aqui, ó. Então essa daqui é a minha malinha onde eu levo sempre, independente se é uma instalação, uma manutenção preventiva, uma corretiva, aqui eu tenho o básico, vamos dizer assim, para conseguir fazer um bom trabalho, beleza? Então eu vou começar a esticar todas essas ferramentas aqui na bancada, o vídeo vai dar uma acelerada legal aí, para vocês verem a gente abrindo as malas de ferramentas, depois a gente vem falando um pouquinho sobre algumas delas, beleza? Então vamos lá! Se liga só, hein? Nem comecei a abrir, olha o tanto de coisa que tem nessa mala aqui. Não parece, mas tem bastante coisa. Acho que eu vou ter que mostrar em duas etapas, hein, galera? Acho que essa mala aqui vai dominar a bancada toda. Vamos lá! Vamos lá! Então é o seguinte, Jean, vamos começar a mostrar um pouquinho aqui? Acho que vai ter que ser em duas etapas, tem muita coisa aqui para a gente ver. Então aqui primeiro a gente tem um manifold analógico, né? Isso aqui é um manifold já um pouco antigo, manifold da CPS, né? Fabricação lá dos Estados Unidos. Esse corpo aqui de manifold, eu tenho ele há mais ou menos uns 15 anos, tá? 15, 16 anos. Então é um manifold muito bom, eu tenho outro desse, eu tenho dois. Na época muita coisa, né? Era importada, a gente não tinha nada... A gente ainda tem muita coisa importada, né? Mas muita coisa já é fabricada aqui no Brasil hoje, mas na época quase tudo era importada, né? Então eu lembro que na época tinha CPS, Gita, JB, era o que tinha muito no mercado aqui nosso, né? Imperial, tá? Então eu tenho um desse. E aí o que acontece, pessoal? Poxa, professor, por que você tem dois manômetros vermelho? Os manômetros originais desse manifold aqui, né? Já se danificaram e eu acabei colocando dois manômetros da ELS vermelho, tá? Lembrando que essa ferramenta aqui é minha, tá, pessoal? Não é da escola. Mas eu achei legal mostrar pra vocês. Às vezes você está trabalhando com ar-condicionado no ciclo quente e frio. E aí você coloca o manômetro de baixa lá na unidade condensadora. Tudo bem mesmo sendo um manômetro de R410, dependendo do modelo, né? E aí você vai fazer um teste na máquina e tal. Você fala, ó, vou colocar no ciclo quente. Vou colocar no ciclo quente pra poder testar o ciclo reverso da máquina. E aí quando inverte o ciclo, você joga alta pressão aqui na baixa. E aí acaba danificando o manômetro. Fora que às vezes você está com o ajudante, o ajudante vai pressurizar um sistema, esquece, está com o manômetro de baixa, danifica o manômetro também. Então eu acredito que quem já é da área, já trabalha há alguns anos com isso, com certeza já deve ter passado por esse tipo de problema, né? Com o manifolds analógico. Então eu achei interessante colocar logo dois manômetros de alta aqui na minha ferramenta. E aí depois que eu fiz isso, já faz algum tempo, né? Nunca mais tive esse problema. Independente se a ferramenta está comigo ou com o ajudante. E aí eu tenho aqui dois jogos de mangueira. Então eu tenho as mangueiras pra R410A, já do tamanho correto. As mangueiras pra R22, tudo bom? Tem aqui também uma base, né? Com registro, tudo normalizado, né? SAE 1 quarto. É a base pra garrafinha, né? Onde a gente pode usar uma garrafinha de R410, posso usar garrafinha de R600A, R134A, dependendo do produto. Mas aqui eu uso mais pra R134A mesmo, tá? Pra carga em refrigerador, né? Então você usa a balança. Balança não tá aqui, mas eu tenho balança também. Balança, bomba de vácuo, toda essa parafernalha aí. Alicate. Então eu tenho esses dois alicatezinhos aqui. Um alicate de corte, normal, né? Um outro alicate de bico reto. Essa ferramenta aqui, inclusive, foi da outra empresa que eu trabalhei, que eu era proprietário, que eu era sócio, né? Então na época lá, nossas ferramentas acabaram se misturando. E aí eu fiquei com esse alicate aqui. Esse alicate aqui é um alicate que eu achei no telhado. Isso aí é normal também, né? Então eu já tava lá há bastante tempo. Tá até bem danificadinho, né? Então às vezes a galera esquece a ferramenta dentro do forro, no telhado. E aí passa-se um bom período. Outra equipe de outra empresa vai mexer lá. Às vezes encontra alguma coisa, né? Eu já esqueci muita coisa dentro do forro também. Só que assim, né? Se a ferramenta é sua, o prejuízo é seu. Se a ferramenta é da empresa, o prejuízo é seu também. Pelo menos se fosse na minha empresa e você esquece esse dentro do forro. Ah, garoto! Ia ter que pagar, hein? Então vamos lá. Um alicate que não é normal ter na mala de todo mundo, mas eu tenho, que é um alicate de bomba, né? Eu uso muito esse alicate aqui. Eu uso bastante esse alicate. Então chave inglesa, né? Eu tenho essa daqui média, pequena, e tenho mais uma outra grande. Um alicate universal, um alicatinho de bico reto também, né? Aí chaves. Eu tenho as tradicionais, né? Chave de fenda, chave fenda pra borne, chave philips, chave philips cotoco. Tem philips pra borne também, né? Aquelas fininhas, beleza? Então chave philips a gente também tá bem servido. Aí aqui na parte de instrumentação tem um vacômetro, no caso aqui é um vacômetro bem moderno da Testo. Em casa eu também tenho um vacômetro da VUCA e tem um outro vacômetro da Fieldpiece. Mas o que eu gosto de usar mais, que eu deixo na mala, é esse cara aqui. É um alicate amperímetro, né? A ferramenta é muito boa, alicate amperímetro com capacímetro. Um termômetro infravermelho, infra-red. Lembrando que esse termômetro aqui tem um jeito certo de usar ele, né? Então eu não posso usar, por exemplo, pra medir a entrada e de saída de ar. Um anemômetro. Olha só que legal, pessoal. Essa ferramentinha aqui, né? A gente usa ela pra diversas coisas, tá? Obviamente eu não uso isso daqui, por exemplo, pra fazer um laudo técnico ou algo do tipo, né? É uma ferramenta pra gente conseguir dar um diagnóstico em campo, né? E saber, por exemplo, se a máquina tá trabalhando da forma correta. Então, por exemplo, em fan coil, em sistemas, pelo menos nos mais antigos, de ar-condicionado, os modernos a gente pode dizer também assim, né? Splitão, fan coil. Normalmente a gente associa uma certa vazão de ar pra cada potência de refrigeração em TR. Então a gente fala que um TR, ele tem uma vazão de ar, mais ou menos, né? Uma vazão média de 680 metros cúbicos por hora. Então, por exemplo, se eu chego numa máquina, eu acho que a máquina tá com uma vazão de ar baixa, né? Serpentina pode tá amassada, obstruída, entupida, alguma coisa que não seja visível, eu posso, com uma ferramenta dessa daqui, fazer uma primeira verificação. Então, eu tenho lá os pontos corretos, eu tiro a área de face ou de admissão de ar ou de insuflação de ar da máquina, por exemplo, eu multiplico pela média da velocidade daquela área ali. Então eu meço algumas velocidades, somo todas elas, faço a média aritmética, né? Aí eu vou achar um valor médio da velocidade do ar esse valor médio eu calculo pela área da boca onde tá saindo o ar. E aí eu vou saber mais ou menos qual que é a vazão da máquina. Olha que legal, hein? E aí com isso eu consigo saber mais ou menos se a máquina está na vazão correta, né? Mais ou menos de acordo com a potência da máquina. Então, um TR, 680 metros cúbicos por hora, dois TRs, a gente multiplica isso por dois e assim por diante. Então, é uma ferramenta legal de ter na mala de ferramenta, mesmo que não seja uma ferramenta calibrada, né? Mas que dê pra gente conseguir fazer um primeiro diagnóstico ali em campo. E aí sim, se você for fazer um TAB, por exemplo, né? Ajuste e balanceamento de duto, precisa de um balometer, precisa de uma ferramenta calibrada, se você precisar medir algumas coisas, né? Mas no caso de manutenção mesmo ali, verificação inicial, dá pra usar e ajuda muito isso aqui. Então aqui eu tenho algumas serrinhas, tenho algumas varetas aqui de emergência, né? Uns pedacinhos aqui de foscooper, de vareta prata. Por quê? Eu sempre deixo uns toquinhos assim nessa mala, porque às vezes acaba da outra mala. Alguém da equipe não percebe ou eu não percebo, né? Enfim, eu deixo um toquinho aqui de reserva. Então, o joguinho de chave Allen, que a gente precisa pra trabalhar também com o split. Na parte de instrumentação ainda, eu também deixo um paquímetro, né? O paquímetro digital na mala, que é de grande utilidade. Aqui a gente tem caneta, marca-texto permanente, lápis, né? Pra gente poder fazer marcação, medir, etc. Esse cara aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é como se fosse uma mini bússola, né? Só que ela não serve pra dar orientação geográfica. Então o que acontece? A gente usa essa ferramentinha aqui. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com refrigeração comercial, eu quero saber se a bobina tá imantando ou não. Eu uso uma ferramentinha dessa e coloco aqui em cima. E aí, se a bobina estiver funcionando, esse cara aqui do meio começa a girar, tá? E aí você sabe se a bobina está imantada, funcionando ou não. Legal? Então é um negocinho bem simples, né? Mas é uma ferramentinha muito útil. Então, além disso, o que mais que a gente vai ter aqui? Então tem mais um termômetro aqui. Isso aqui é um termômetro espeto, né? A gente usa bastante também, tá bom? Aí tem tesoura, né? Usa tesoura também. Estilete. Mais um alicate de corte pequenininho aqui. Trena. Isso daqui, pessoal, é um negócio que eu deixo na mala. Porque tem muito lugar que você vai, muita obra que você vai. E você quer, às vezes, lavar a mão. Ou até verificar um vazamentinho em algum lugar. E você não acha detergente. Então, para não ocupar um espaço grande na mala, eu peguei esse potinho aqui num posto de gasolina. É um potinho que o pessoal vendia de aditivo, né? Para combustível. Aí lavei, deixei bem bonitinho. E aí coloquei aqui detergente. Olha que legal. Beleza? Então, às vezes, eu preciso de um pouquinho de detergente em campo. Ainda coloquei um detergente verde, né? Para ficar mais enjoado. Às vezes, a galera pergunta. O que é isso aqui? Eu falo, isso aqui é segredo. Não te interessa. Só quem anda comigo sabe. Agora vocês estão sabendo. Beleza? Um pouquinho de álcool, né? Um pouquinho de álcool gel também. Deixar lá na mala de ferramenta. Aí aqui, tanto aqui quanto ali. Não, eu tirei. Aqui, ó. Tem uns carregadores de celular também. Que fica lá dentro do carro, né? Um pincel. Esse pincel aqui não é para limpeza de ar-condicionado, tá? Eu tenho um outro específico. Esse pincelzinho aqui, às vezes, é para limpar alguma coisinha específica, né? Só toma cuidado quem usa pincel desse tipo aqui, por exemplo, né? Esse não é recomendado para limpar quadro elétrico porque ele é de metal aqui, tá? Então, toma cuidado. Beleza? O que mais que a gente tem aqui, ó? Tem bateria reserva. Isso aqui é importantíssimo, galera, vocês terem na mala porque o multímetro ou outros componentes de medição, quando a bateria fica fraca, ele começa a fazer uma leitura errada, né? Ele te dá uma informação errada ali no display. E aí você pode acabar dando um diagnóstico incorreto. Então, é importante você ter umas baterias ali para manter, tá bom? Então, tem mais um pouco de fita Hellerman aqui, ali também tinha um pouco. Aqui tem uns coxins, né? De suporte que sobrou, tá? Então, às vezes, você vai instalar uma máquina, vem um coxinho bonitinho lá do fabricante, né? Mais adequado. E aí você acaba guardando o que vem no suporte. E isso daqui é um acessório para parafusadeira. Que a gente faz o quê, né? Vou mostrar aqui para você. Para quem nunca viu esse negócio, às vezes, você tem um lugar apertado. Você tem um lugar apertado, né? Deixa eu até colocar. Vou colocar uma aqui para a gente ver girando. Você tem um lugar apertado que a ferramenta não cabe ou um lugar torto. Você consegue colocar esse cara aqui, por exemplo, certo? E, ó, olha que legal. Tá? Então, é uma ferramentinha útil. Essa daqui, essa daqui que eu tenho aqui, não é das melhores, né? É uma bem simplesinha, né? Tem umas dessa daqui que é muito boa, que são tops. A minha é bem simplesinha, mas eu praticamente precisei usar pouco essa ferramenta aqui. Legal? E essa daqui é a primeira parte. Então, essa mala aqui é a mala que eu falei para vocês que eu uso mais. Que é a mala do dia a dia ali, que eu sempre levo ela, né? Então, é importante que você tenha a ferramenta adequada para fazer o trabalho adequado, tá? Então, não necessariamente você precisa ter as ferramentas mais caras do mercado. Você também não precisa ter as piores ferramentas do mercado. Você tem que ter a ferramenta que é necessária para você executar aquele determinado trabalho, tá bom? Então, não fica se preocupando tanto assim. Puxa, eu não consegui comprar uma ferramenta de 5 mil reais, de 7 mil, uma de 3 mil. Cara, se você tem uma ferramenta que consegue fazer o mesmo trabalho, maravilha, tá feito. O importante é chegar no resultado final com boa qualidade, tá? Agora sim, né? Lógico, né? Dependendo do tipo de máquina, do tipo de público que você vai trabalhar. E se aquela ferramenta mais cara vai te dar um retorno melhor, um retorno maior, aí sim eu acho que vale a pena o investimento, tá bom? Se não, não se preocupa muito com isso. Mas também não vai comprar ferramenta que, né? Você vai pegar na mão, apertar, ela vai deteriorar, beleza? Ah, galera, guardando aqui, eu esqueci de falar dessa ferramentinha aqui, ó. Uma ferramentinha legal. Então, por exemplo, o ideal é que, se possível, você sempre compre ferramentas com a chave imantada, né? Vai te ajudar muito no trabalho. Mas se, por acaso, você não tiver, tem algumas ferramentinhas como essa daqui, ó. Que você passa a chave, e aí você magnetiza a chave. Vou pegar um parafusinho. Olha que legal. Ó, tá magnetizada a chave, né? Agora eu vou passar do outro lado aqui, ó. Ó, desmagnetizei. Magnetizei. Olha que ferramentinha legal, hein? Tá, então, dito isso, a gente viu essa malinha aqui. Agora eu vou guardar tudo isso daqui, porque eu não coube na mesa, né? E a gente vai dar uma olhada na mala de instalação agora. Maravilha? Vamos lá. Então, terminei de guardar outra mala, e agora a gente vai olhar essa mala aqui. Essa mala é a mala que eu uso para fazer a instalação. Então, toda vez que eu vou fazer uma instalação, essa mala aqui tem que ir junto. E aqui tem ferramentas, e tem um monte de coisinha de material. Então, coisinha pequenininha, coisinha de sobra, que dá para guardar e dá para aproveitar em outras situações. Eu vou guardando aqui. Às vezes guardo uns pedacinhos de tubo de cobre, um pedaço de mangueira de dreno. Sempre tem alguma coisinha aqui nessa mala que eu acabo usando numa emergência, em alguma outra situação. Óbvio, para todas as instalações, a gente sempre pede um material novo e adequado, né? Mas, às vezes, alguma situaçãozinha que fugiu ali e escapou, você precisa de uma conexãozinha, um L de borracha ou de PVC, um pedacinho de mangueira. Então, alguma coisinha desse tipo eu tenho aqui para uma emergência. A gente vai conhecer agora o que tem na mala do mecânico. Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá! Vamos conhecer um pouquinho aqui o que tem dentro da mala de instalação. A gente tem um pouco de material, como eu falei, né? Então, aqui a gente tem um pouco de fita PVC, tem alguns coxins para máquinas um pouquinho maiores, um pouquinho de parafuso. Esse aqui é um parafusinho muito bom que a gente usa, às vezes, para algumas coisas. É um pedacinho de banta, né? Isolante. Aqui é uma conexão para a mangueira cristal. Então, tem o ideal, a gente sempre recomenda que, por exemplo, uma instalação de condicionador de ar, que a gente utilize sempre cano PVC, né? PVC marrom, tudo bonitinho, né? Individual. Mas, às vezes, você chega em algumas instalações já feitas para fazer uma corretiva ou algo do tipo e está com uma mangueira cristal e tudo certo. Não tem problema nenhum também. Então, aqui foi uma conexão que eu comprei, mas no final eu consegui fazer um outro trabalho lá e acabou sobrando, né? Isso aqui é uma espátula, né? Vê que está bem usadinha já aqui também. Então, às vezes, a gente precisa rasgar algum trecho de parede ou abrir algum buraco. A gente usa isso aqui para fechar com gesso. Pedaços de fio a gente sempre deixa também para uma emergência, né? Olha só. Arame. A gente usa, às vezes, também. E eu vou te falar, sabe onde, às vezes, você precisa usar isso aqui numa emergência, numa situação onde não tem nenhuma outra previsão e você tem que resolver ali na hora, às vezes? Para segurar um dreno de cassete. Então, às vezes, você vai, principalmente, na parte de lojas de farmácia, né? No varejo. Então, a obra, às vezes, não foi feita da forma adequada e você precisa fazer uma manutenção correndo, né? Porque está voltando a água para o cassete. Você olha dentro do forro, o dreno está fazendo aquele U, né? E, às vezes, você precisa fazer uma corretiva rápida ali. Então, é para uma emergência mesmo, né? Ó, não é gambiarra, é emergência, viu? Depois a gente troca. Aqui eu tenho algumas canetas, né? De maçarico que eu deixo na mala também. Aqui a gente tem as agulhas, né? Para limpar os bicos das canetas. Mais uma fita isolante aqui, né? Essa daqui está novinha ainda, tá? Um pouquinho de bucha que caiu da outra maleta. Mais uma fita isolante. Aqui a gente tem os gases, né? Para tubo tocha. Um pouquinho de silicone. Esse silicone aqui é aquele silicone que o pessoal usa para colar mármore, esse tipo de coisa, né? Que é bem resistente. Aqui é uma ferramentinha muito top. Muito top mesmo, pessoal. Essa ferramenta aqui, ela serve para a gente conseguir retirar parafuso do cestavado, onde o cestavado está completamente comido, né? E você não consegue mais tirar com a chave. Então, a gente coloca essa peça aqui na cabeça do cestavado mesmo, completamente danificado. E ela consegue tirar o parafuso. Ferramentinha muito legal. Então, aqui a gente tem óculos de segurança, luva de segurança, né? Luva pigmentada, luva de raspa de vaqueta, né? Aqui, bem usadinha já também. É, corda. Isso aqui usa muito, muito, muito mesmo, né? Então, aqui a gente tem um relé voltimétrico, né? Que a gente usa em câmera fria, né? Para dar partida da câmera fria, né? Tem compressor monofásico, aqui a gente tem alguns capacitores de partida, tudo bem? Então, são capacitores do tipo eletrolítico. É só para partida mesmo, dentro da própria cabeça aqui do capacitor, a gente já tem um relé que desliga ele, tá bom? Aqui a gente tem uma saca polia pequenininho. Esse saca polia aqui, ó que legal, galera. Esse saca polia aqui, eu uso ele quando eu faço alguns trabalhos em chopeira, tá? Então, tem um defeito, às vezes, que dá na chopeira, que é um defeito onde a bobina da solenoide ali, da linha de líquido, ela queima, derrete e gruda ali no corpo. E você não consegue tirar com a mão, tá? Às vezes, você até danifica tentando tirar com a mão. E aí, a gente precisa tirar essa bobina com saca polia, beleza? Então, tem um saca polia aqui. Aqui, a gente, quando a gente vai fazer algum reparo ou alguma boca adicional, ou algo do tipo, por exemplo, num duto, então, a gente tem as tesouras, né? Para cortar a chapa, beleza? Então, tá aqui, ó, as duas tesourinhas, né? Tá? Um serrotinho de gesso, também a gente usa muito. Tem uma chave inglesa um pouco maior, 12 polegadas. Aqui, nós temos o alicate clipador, tá? Para terminal elétrico, o convencional. Aqui, para terminal do tipo ilhós, né? O tubular, depende de como se chama. É um decapador de fio. Aí, aqui, lima. Um flangeador do tipo excêntrico. Chave L. Algumas chaves do tipo torx, né? Para... Com cabo, com manípulo. Cortador de tubo para tubo de até 1,3 oitavos. Aqui, mais uma fenda, né? Fenda não, desculpa. Philips Cotoco, tá? Mais uma recarga aqui para o turbo torx. Aqui, algumas molas, né? Para curvar alguns tubos. Tudo bem? Nível. Mais um pouco de vareta aqui. Alguns pedacinhos que eu deixo na mala, né? De emergência. Para obra. Aqui, uma serra. E aqui, uma chave T, que é para outra aplicação, né? Aqui é para sacar o agitador de máquina de lavar, por exemplo. Tudo bem? Aqui tem um acessório que a gente usa numa instalação do tipo VRF, por exemplo, né? Então, no VRF, a gente precisa estabilizar o vácuo de uma extremidade até a outra, né? Então, o que a gente costuma fazer? A gente abre lá, por exemplo, as válvulas, tá? Aí, na válvula, por exemplo, de sucção, no tubo de sucção, eu começo a fazer vácuo e lá no tubo de alimentação, a gente coloca esse acessório e coloca o vacômetro aqui, tá? Então, praticamente, o vácuo, ele tem que percorrer todas as tubulações até retornar na outra extremidade, que é onde eu verifico se está estabilizado, né? Coloco o vacômetro aqui e vou fazendo a medição. Então, a gente deixa isso aqui na mala também, né? Aqui a gente tem um acendedor maçarico, tá? Então, a gente também tem os conjuntos de solda também, oxiacetileno, que fica nas outras malas. Furadeira de impacto, esmerilhadeira, trena laser, tudo isso daí a gente tem também, mas aí a gente deixa em outras malas separadas, né? Mala específica. Aqui, como são ferramentas manuais e um pouco mais resistentes, vamos dizer assim, a gente pode deixá-las juntas, né? Que uma não vai estragar a outra, tá? Então, essa daqui é um pouco da mala de instalação, né? E, obviamente, pessoal, você que está começando na área, né? A gente sabe que não dá para comprar tudo isso aqui de uma vez, tá? E eu também não comprei tudo de uma vez isso daqui. Então, qual que é a orientação que eu sempre falo para o pessoal? Pessoal, vai fazer um trabalho? Qual que é o trabalho que você tem que fazer? Poxa, eu tenho que, sei lá, vou ter que cortar um forro dessa vez. Eu não tinha cortado um forro ainda. Vou ter que usar essa ferramenta. Então, beleza. Compra essa ferramenta, né? Dilui lá no preço, tá? Você vai ganhar menos. Você vai ter que tirar do seu lucro, praticamente. Mas você vai fazer, por exemplo, a instalação, o serviço, tudo bem? Vai deixar seu cliente contente. Ganhou mais um cliente. E você não teve lucro naquele tipo de serviço, né? Dependendo da ferramenta. Mas você comprou uma ferramenta nova, tá? No próximo serviço que você for fazer, que você precisar dessa ferramenta, você já tem a ferramenta. E assim por diante. Assim, para cada uma das ferramentas, tá? Então, poxa, eu preciso fazer uma instalação que eu tenho que curvar um tubo de uma outra forma. Compro um curvador. Eu vou trabalhar com chopeira. Preciso sacar a bobina. Pô, se eu não for trabalhar com esse tipo de equipamento, eu preciso comprar isso daqui? Não, só se você precisar, né? Ah, então isso aqui eu comprei só quando eu precisei. Então, eu uso essa ferramenta. Pô, preciso comprar isso aqui? Não, pô. Isso aqui é meio carinho também. Só vou comprar isso daqui se acontecer de espanar um parafuso. Aí, espanou, não tem jeito. Comprei, por isso que tá aqui na mala. Senão, não teria comprado também. E assim vai acontecer para várias outras ferramentas. Então, tem as ferramentas que a gente sempre usa ali no dia a dia, que são ferramentas, por exemplo, que você vai ver aqui no treinamento da Sama Cursos, né? Então, todas as ferramentas ali do dia a dia, você vai ver em cada um dos treinamentos. Refrigeração comercial, residencial, refrigeração avançada, condicionador de ar split, VRF, multi-split, lavadoras top load, lavadoras front load, micro-ondas. É, a gente tem tudo isso aqui. E se você não conhece a Sama Cursos, você tá dando bobeira, hein? Dá uma passada por aqui quando você estiver na região. Se você não é da região, poxa, acessa as nossas redes sociais, né? Instagram, TikTok, YouTube, o próprio YouTube aqui. Vai olhando, vê os vídeos. A gente sempre tá rodando aí por todos os laboratórios. Agora, se você é da região e não conhece a escola ainda, tá vacilando, hein? Dá uma passada aqui para conhecer a escola, os instrutores, toda a nossa estrutura. E eu garanto que você vai se apaixonar pela escola e vai querer voltar aqui muitas outras vezes. E fica de olho que a gente sempre tá tendo algum evento aqui na escola também. E você pode acabar participando de um deles, tá bom? Professor, já que isso aí a galera vai, você vai adquirindo com o tempo, né? Essas ferramentas aí, eu já tô vendo a galera comentando que você é um cara vivido na rua, hein? É, um pouquinho, né? Tem o quê? Uns 40 aninhos aí de... Caramba, já, aí também não, né? 40 eu tenho de vida, vou fazer 40, né? Mas já tem mais de 20 anos aí na área da refrigeração. Então, já trabalha há bastante tempo. E assim, é tudo aos poucos, né, pessoal? Eu trabalhei uma época aí numa empresa aí e eu tive um chefe que foi... Puta, acabou virando meu amigo. Foi uma das pessoas mais bacanas com quem eu trabalhei, né? E aí, na época que eu trabalhava com ele, já tava trabalhando lá. Era uma empresa do segmento e eu já tava fazendo outras coisas. E às vezes ele sempre falava, pô, Willian, fica com o pé nas duas canoas, hein? Fica com o pé nas duas canoas, né? Se você tá entendendo o que eu tô falando, então fica com o pé nas duas canoas, tá? Eu vou só te dar um exemplo. Já teve época de eu trabalhar em três empresas diferentes ao mesmo tempo. Então, eu tinha a empresa principal, eu tinha a outra empresa que era secundária, mas também era principal, né, porque eu trabalhava de forma recorrente lá. E eu já fazia alguns trabalhos, né, fazia bico, fazia uns trabalhos esporádicos e tal. E aí, nessa época, o que eu fazia? Tudo que eu ganhava no trabalho esporádico, no bico, era tudo de ferramenta. Eu não ficava com nada da grana. Tudo que eu trabalhava no secundário, uma parte eu também investia, comprava ferramenta e outra parte entrava no planejamento financeiro familiar, né, vamos dizer assim. E aí a gente vai comprando uma coisa aqui, outra ali, né, e aí chegou uma hora, teve um momento que eu larguei praticamente tudo e entrei na refrigeração direto, né, de cabeça, na minha empresa. E aí, obviamente, foi entrando outras demandas, instalações grandes, equipamentos mais modernos, e a gente teve que comprar outras ferramentas, ferramentas mais modernas, né, mais caras também. E aí é normal, aí vai entrando na rotina, né. O importante é sempre você tentar cuidar o máximo possível das suas ferramentas, para que ela tenha uma durabilidade grande. Aquele investimento que você fez na ferramenta, né, te deu o máximo possível de retorno. Então, é importante cuidar da ferramenta, manter elas organizadas na sua mala, né, lubrificar de vez em quando alguma ferramenta, tá, e cuidar sempre delas, porque é o seu patrimônio, né. Eu costumo falar para o pessoal há pouco tempo, praticamente, né. Tudo que a gente compra aqui de ferramenta e tal é grana que você gastou, é dinheiro, tá. E dinheiro é tempo, porque você precisa gastar o tempo da sua vida para conseguir os recursos financeiros, né, no trabalho, beleza. Então, pessoal, dinheiro nada mais é do que o seu tempo de vida, tudo bem. Então, tudo que você gasta aqui, ó, é o seu tempo de vida, tá. Então, já que você teve que gastar, cuida do seu tempo de vida, beleza. Espero que vocês tenham gostado, é, vou pegar o outro dia aqui para trazer outras ferramentas, né. Então, como eu falei, esmerilhadeira, treina laser, bomba de vácuos, outros vacômetros, a outra mala de ferramenta, outros multímetros, cinto de segurança, capacete, escada, talabarte, vixi, vai longe isso daí. E hoje, é, eu estou aqui na Sama Cursos e também faço os meus trabalhos, tá. Então, o tempo passa, mas a gente continua com o pé nas duas canoas. Se tem alguma coisa que você usa e é diferente do que você viu aqui, pessoal, escreve aí no comentário, né. Se tem alguma coisa aqui que você não conhece, nunca viu, pergunta aí também, vamos interagir e a gente vai trocando essa ideia aí e mantendo o conhecimento afinado, beleza. Espero que vocês tenham gostado e um abraço. Tchau. 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 Tchau.